Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo no canal aqui. O nosso tema de hoje é ele ou ela vai te mandar mensagem? Demora? Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem e vamos ver se demora. Você só tem que mentalizar a pessoa, jogar todos os seus pensamentos nela para que essa energia possa chegar até aqui e você ser um contemplado ou uma contemplada com uma mensagem da espiritualidade, tá bom? Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Opção 1, a pedrinha roxa. Opção 2, a pedrinha verde. Opção 3, a pedrinha preta. Opção 4, a pedrinha branca. Para quem nunca teve nada sério com essa pessoa. Alguém que você está conhecendo, alguém que você conhece e você quer saber se essa pessoa vai te mandar mensagem, se demora, tá bom? Pode ser até um crush. Mentaliza a sua situação. Quero lembrar vocês da nossa promoção de 5 perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo. São 5 perguntas que são respondidas através de vídeo chamada ou gravação de áudio. Um valor simbólico. A resposta é dada no mesmo dia, das 9 horas, 19 horas. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Para você que não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. A energia da mesa é da Mãe Anção. Coloque o seu nome para a corrente de oração, o nome das pessoas que você gosta e que a Mãe Anção possa realmente abençoar você e toda a sua família, né gente? Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Primeira opção, a pedrinha roxa. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem. Vamos ver se vai demorar para isso acontecer ou não. Mentaliza, pessoal. Mentaliza essa pessoa. Traz a energia desse ser humano para cá. Você está no canal Enigma do Oriente. Vamos ver? Obrigado aí aos novos inscritos aí. Gratidão total a todos vocês que fazem desse canal esse grande sucesso, né? Sinceramente, eu só tenho a agradecer a vocês. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens. E se demora... Canal Enigma do Oriente. Vamos ver? Pensa na pessoa aí, por favor. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bom, para você que escolheu a opção número 1, se essa pessoa vai te mandar mensagem. Pessoal, aqui fala que essa pessoa, sim, vai te mandar mensagem. Eu vejo uma sorte grande para esse relacionamento de vocês aí, tá? Eu vejo uma nova oportunidade acontecendo. Eu vejo essa pessoa desejando estar com você, desejando realizar realmente o objetivo que ela tem. E esse objetivo tem a ver com você. Não é ilusão. Essa pessoa, sim, vai te mandar mensagem, tá? Eu vejo ela manifestando um interesse maior para ter um relacionamento com você ainda, tá? Relacionamento sério. Vejo aqui mensagens positivas chegando até vocês para que vocês possam ter algum tipo de acerto, tá, gente? Eu vejo uma movimentação favorável aonde a sorte vai prevalecer. Para muitos de vocês, essa pessoa pode ser casada, pode estar casada, pode estar namorando, ou pode ter várias oportunidades aí, pode estar aproveitando a vida e ficando com várias pessoas. Porém, essa pessoa aqui tem pensamento em você, tem sentimentos por você, e sabe que vai ter que fazer uma escolha para ficar com você. E para muitas de vocês, vocês em geral, o sexo da pessoa, essa pessoa vai, sim, tomar essa escolha e vejo ela te mandando mensagem para poder falar justamente alguma coisa relacionada a isso, tá? Que ela fez uma escolha e ela sabe o caminho que ela quer seguir. A carta da força fala para a gente a seguinte mensagem. É uma carta que fala que essa pessoa está usando a inteligência para poder demonstrar o que ela sente, tá? Eu vejo ela com mais desejo, com mais convicção e com mais atração por você. E isso ela entende que favorece na hora da conquista amorosa. Essa pessoa aqui, ela está vibrando amor por você, ela está vibrando desejo e ela está vibrando também uma energia de te ver, tá? Essa pessoa quer se comunicar com você. Essa pessoa tem muito apego a você, tem ciúmes de você, é uma pessoa que está pensando demais em você. Por isso que, de uma certa forma, você pensa também nela muito, né? Você pensa muito. Pessoas que escolheram esse montinho pensam muito nessa pessoa justamente por isso. Porque essa pessoa, ela também pensa em você, então é uma conexão muito forte. Essa pessoa tem um apego muito grande. Só que dá para ver que ela não valorizava, não falava para você o que sentia. e isso fez as coisas esfriarem, né? Mas eu vejo aqui a rapidez e resolução dessa confusão aí. A paixão vai prevalecer aqui nesse montinho do número 1. Essa pessoa vai te mandar mensagem aqui para muitos de vocês te fazendo algum tipo de convite, tá, gente? Aqui, definitivamente, vocês não estão juntos. Essa pessoa, ela não está bem, tá? Ela carrega um arrependimento por não estar junto com você. Porém, eu vejo que ela acredita que o momento é esse de ter essa reaproximação. É uma pessoa que tem sentimentos, mas ela se lamenta por uma possível separação, por um possível rompimento que vocês tiveram. Essa pessoa, de uma certa forma, ela está triste, mesmo estando com alguém, ela está triste, não está bem. O ego dela é mais forte, por isso que ela está com uma pessoa, porém, não fica com essa pessoa. essa pessoa sabe que tem que fazer uma escolha e esse afastamento com você está perturbando a mente dessa pessoa, tá? Ela não consegue superar o final de um relacionamento, de uma separação aí. Essa pessoa vai te mandar mensagem sim, vai querer conversar com você, que escolheu o montinho número 1 aqui. Veja essa pessoa com muito desejo por você, com uma paixão muito forte e querendo ter a igreja ao seu lado. Por isso, vai te mandar mensagem, querendo saber como você está e vai te elogiar de uma certa forma e vai querer te ver. Vai querer marcar algum tipo de encontro. Por quê? Essa pessoa acredita que frente a frente, se vocês estiverem, ela consegue realmente o que ela tanto está desejando de você, tá? Eu vejo um período de uma conversa franca aonde vai trazer um esclarecimento e para quem não está junto, uma grande virada vai acontecer e vocês vão resolver essa situação aí. O mais importante daqui, pessoal, é que essa pessoa tem sim uma paixão por você, tem um desejo por você. Para quem sabe que essa pessoa tem alguém e essa pessoa não está feliz, está querendo tomar uma decisão e seguir a vida dela com você. Independente do tempo, hoje essa pessoa tem um arrependimento por estar afastada de você. Achou que outra pessoa iria fazer ou valorizar ela da forma que você fazia, tá? E ela não encontrou isso. Quando eu falo ela, gente, eu falo a pessoa, tá? Porque tem gente que já vem me perguntar por que eu não falo ele. Eu prefiro falar ela, a pessoa. Não é ela a mulher, tá bom? Então, montinho número 1 respondida. Essa pessoa aqui vai te mandar mensagem, sim, vai se comunicar com você, carrega uma energia de arrependimento por uma possível separação que vocês tiveram e se arrepende também por não ter te valorizado no momento. Pode ser que ela esteja com uma pessoa, porém não está feliz, sabe que vai ter que fazer uma escolha para poder ter essa reaproximação com você. existe sentimento, existe vontade, desejo e existe apego também. Então, essa foi a opção da pedrinha número 1, a pedrinha roxa. Deixe o seu nome nos comentários para participar do corrente de oração, seu nome, suas iniciais. Coloque os seus pedidos, tá? Para que amanhã abençoe você, abençoe a sua vida e traga realmente um vento de prosperidade, de mudança e de realizações no seu caminho. Eu acredito na manhã sã plenamente, tá? Bom, se você achou que não combinou com a sua realidade, assista outros montinhos, tá? O outro montinho, na verdade, que serve para você também, que é para quem já teve um relacionamento sério com essa pessoa, ou participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, das 9 horas, às 19 horas, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, vamos para a opção número 2, a pedrinha da cor verde. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens e se demora. Número 1 não vai demorar, número 1 é rápido, tá, pessoal? Número 1 vai ser mensagem, vai ser rápido, até porque lá o envolvimento está muito forte. eu até esqueci de falar que a mensagem não demora, mas acho que deu para entender ali, porque a pessoa tem tanto apego. Mas vamos para o número 2 aqui, a pedrinha da cor verde. Se essa pessoa vai te mandar mensagens e se demora. Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês. e vem, vem para o canal Enigma do Oriente. Compartilha esse vídeo, se inscreve em nosso canal, pessoal. Bom, para quem escolheu a opção número 2, a pedrinha da cor verde. Se essa pessoa vai te mandar mensagens. E se demora, tá? É para quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá bom? para os solteiros e aos próximos. Será que essa pessoa vai te mandar mensagem? Mentaliza, mentaliza, por favor. Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, do número 2, deixa eu beber minha aguinha. Pessoal, no número 2, essa pessoa vai te mandar mensagem. Começamos com a carta 7 de copas que fala sim. Essa pessoa vai te mandar mensagem sim, tá? Porque essa pessoa não sabe seguir o caminho sem você. Para muitos de vocês aqui, gente, essa pessoa quer um envolvimento ainda amoroso com você, tá? Por isso que vai te mandar mensagem. Eu vejo essa pessoa com essa vontade forte de se comunicar. A carta da torre fala de uma possível separação, de uma destruição que aconteceu na vida de vocês, porém, porém, haverá uma reconstrução. Só que agora, com bases mais sólidas, ou seja, com essa pessoa te valorizando mais, te valorizando melhor. Por quê? após essa separação de vocês, essa pessoa pôde sentir a sua falta. E à medida que ela sentiu a sua falta, essa pessoa entendeu a sua importância. Por quê? Quando a gente tem tudo com muita facilidade, quando a gente tem aquela pessoa fazendo tudo pela gente, né, ali do nosso lado, a gente acaba se acomodando e valorizando quem está do nosso lado. bastou essa pessoa realmente esse tempo, tem pessoas até que foram anos aqui, estando longe de você, ela acabou, ela acabou de entender a sua importância. Por quê? Como eu falei para você, haverá uma reconstrução. Essa pessoa já tem o desejo de te ver, já tem o desejo de estar com você para poder te valorizar. Depois dessa separação, desse divórcio de vocês, muitas coisas aconteceram na vida dessa pessoa, não foi tão bom como ela imaginava, tá? E posso falar, mudanças ocorrerão que irão trazer possibilidade de vocês consertarem o erro. Entendedores entenderão, essa pessoa vai querer consertar erros que houve entre vocês. Eu vejo ela querendo um relacionamento com você ainda, tá? Eu vejo ela se imaginando estar no relacionamento com você ainda, ela usando a sabedoria para poder se reaproximar, tá? Ela não sabe muito bem como faz isso, como fazer isso. Vejo ela mandando mensagem, não demora essa mensagem, gente, ela vai mandar mensagem, vai se comunicar de alguma forma. Por quê? Porque ela tem a pretensão, ela já planeja de alguma coisa para poder ter uma aproximação com você ainda, tá? Para muitos de vocês, essa pessoa pode estar com algum tipo de doença, nada tão grave, mas pode estar com algum tipo de doença. Para outras pessoas, ela está com alguma, ela tem alguma coisa que está deixando ela mais emotiva, tá? Para vocês poderem entender. e o fato dela ter ficado mais emotiva, ela parou para pensar nos possíveis erros que ela tenha cometido durante a vida. E o medo está fazendo essa pessoa entrar em contato com você para tentar corrigir alguma coisa aí, seguindo o coração dela. É uma pessoa que eu posso falar para você, existe um bloqueio na vida dela porque ela acredita que está em débito com você ainda, tá? Ela não vive uma boa situação, ela está passando por um momento de reflexão, tá? Ela está com um conflito interno e ela vai querer corrigir isso porque ela está sofrendo. Mesmo que ela bote fotos maravilhosas nas redes sociais, tal, possa ter dinheiro, possa ter tudo, ela não se encontra bem, tá? Por quê? Ela necessita resolver alguma coisa com você ou necessita resolver a vida dela para ficar com você. Adapte a sua situação. sinto uma energia aqui de paixão, de amor ainda e também de arrependimento. E vejo também a reconstrução através da força espiritual que está trazendo para vocês sabedoria, tanto para você como para essa pessoa. A energia de vocês, elas se cruzam, tá? Para muitos de vocês, eu posso garantir que haverá um recomeço com essa pessoa, haverá uma renovação, porque vocês estão conectados. Vocês vieram nesse mundo para estar juntos, tá? Seja da forma que for, não estou falando só de relacionamento, pelo menos amizade, alguma coisa assim. Não é para ser da forma que está sendo. E a espiritualidade vai corrigir isso. Essa pessoa vai te mandar mensagem sim, não demora muito, eu vejo ela demonstrando por você ainda muito desejo, vejo ela tomando coragem para tomar iniciativa para essa reaproximação ocorrer nos próximos dias aí. Nos próximos dias essa pessoa vai te dar algum sinal de vida. Gente, é só você ver nos comentários como acontece para várias pessoas, tá? É energia, se você acredita vai acontecer. Escuta o que eu estou te falando. Cavaleiro de Pausa, essa pessoa vem, vem fazendo um convite para você, vem demonstrando desejo, vem demonstrando atração e vem realmente querendo trazer uma grande novidade para o caminho de vocês. Então, acredite no que está sendo falado, energia da mesa e da manhã são. Essa pessoa volta para os seus caminhos, tá? Volta, pode ser que não volte para o relacionamento, mas volta a conversar com você para vocês tentarem sim se acertar. Ah, não vamos se acertar, vai depender de você. O mais importante que eu estou falando aqui para vocês é que essa conversa ocorrerá e essa conversa que vai trazer um diferencial para vocês, tá bom? Então, agradeça a espiritualidade, agradeça a mãe Ansan por estar trabalhando ao seu favor nesse momento. canal Enigma do Oriente, pessoal, eu sou o Igor Silva, esse é o canal que mais cresce. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo, todas as pessoas que estão participando do nosso canal direta ou indiretamente, tá bom? É muito importante ter vocês aqui, o like é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando, tá bom? Essa foi a opção 2 da Pedrinha Verde para quem já teve relacionamento. Coloque nos comentários o seu nome, as suas iniciais, coloque as iniciais da pessoa que você gosta, coloque a emoção, os seus pedidos com muita fé e com a certeza que já aconteceram e você verá o milagre acontecendo. Energia da mesa da manhã santa, tá bom? A oração vai ser feita para ela, a reza vai ser feita para ela. Venha participar do nosso canal. Lembrando, se não combinou com você, participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, das 9 horas às 19 horas, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção 3, a Pedra Preta para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. Vamos ver aqui agora nesse exato momento. Vamos ver nesse exato momento aqui. se essa pessoa vai te mandar mensagem, se demora, é para você que está conhecendo alguém, é para você que já conhece alguém, está gostando dessa pessoa, adapte a sua situação, mentaliza, por favor, a pessoa. mais importante é que você mentaliza a pessoa. Vamos ver? Canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja, pessoal. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva. Vamos ver aqui. Opção 3, da Pedra da Cor Preta para o seu crush, para a pessoa que você gosta. ela vai te mandar mensagem, ela ou ele, mentaliza a pessoa. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem, vamos ver se demora. Você está gostando da pessoa e quer saber se ela vai entrar em contato? Opção número 3, a Pedrinha da Cor Preta. Deixa eu beber minha água. Então, pessoal, para você que fez a sua escolha aqui, o que eu posso te falar é que sim, essa pessoa vai te mandar mensagem, ouvindo a intuição dela, ela vai te mandar mensagem. Essa pessoa, ela está pensando com calma, com clareza, essa pessoa está solteira e eu posso te dizer que agora, se você também está solteiro ou solteiro, essa pessoa vai ser o seu novo amor. Vem paixão para vocês, vai florescer um relacionamento aí, vem uma oportunidade maravilhosa para vocês ficarem juntos aí, tá, gente? Vai te mandar mensagem sim, não demora, a Carta do Mago fala de inícios, inícios de relacionamento, inícios de amizade colorida, inícios de amizade, de conversas, inícios de tudo na sua vida e essa pessoa faz parte desse início. Pagem de ouros, fala o que, gente? Notícias e mensagens chegando, ofertando mais estabilidade para você na área do relacionamento. Vem paixão aí, vem momento onde vocês vão viver um amor ou uma paixão alucinante da forma que você quiser. O destino vai ajudar você a encontrar a pessoa que você tanto quer. Olha que gostoso, que maravilhoso. oito de ouros. O que o oito de ouros fala, gente? Momento da colheita chegando nos seus caminhos, tá? O seu empenho está prestes a te trazer um retorno, tá? Ou seja, você está se empenhando, está desejando, está sonhando com essa pessoa? Essa pessoa você vai ter. Você vai ter o seu momento com esse ser humano que você quer. a espiritualidade manda te dizer que logo, logo você vai estar com essa pessoinha que você tanto quer. Aqui, gente, esse relacionamento tem tudo para dar certo, tem tudo para vocês estarem juntos, tá? Posso falar para você que se você não está com essa pessoa, não estão se falando, haverá um reviravolta, haverá um momento que vocês vão conversar para poder já acertar para vocês ficarem, só para você ver a importância desse jogo aqui. O jogo vem te trazendo a certeza que você vai ter esse ser humano, tá? Vem notícias, vem mensagens, vem início de novo falando. Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, não importa, mas logo vai vir uma notícia fresquinha e uma declaração juntinho com essa notícia. Rainha de Paus fala de muito desejo no ar, tá, gente? Não fala de paixão, fala de alegria, fala de uma pessoa cheia de fogo que vai se envolver com você, uma pessoa que vai descompletar por inteiro ou por inteira e vai ser um diferencial na sua vida, tá? escuta o que eu estou te falando, volta aqui para falar, Igor, você estava certo. Eu não erro, gente. Aqui é relacionamento, é mensagem que você vai receber, não demora. Eu posso te falar que uma notícia inesperada vai trazer uma estabilidade para vocês aonde o que você planeja com essa pessoa vai acontecer. Veja um período de muita paixão no ar e vejo você muito feliz nos próximos dias aí, tá? Canal Enigma do Oriente, Canal da Coruja, eu sou o Igor Silva, esse é o canal que mais cresce, é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva. à medida que você se inscreve, à medida que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, o YouTube entende se você está gostando do canal. E quem ganha, realmente, é todo mundo. Todo mundo que está aqui ganha, porque vai vir mais conteúdos, vai começar as nossas lives e nossos objetivos serão alcançados em comum acordo. Bom, se essa tiragem número 3 não serviu para você, assista a número 4 ou participe da nossa promoção aonde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, tá bom? A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 19 horas. Eu falo toda hora sim, porque é o meio de ajudar as pessoas, tá? Graças aos guias eu tenho ajudado muitas pessoas, muitas pessoas são ajudadas por essa promoção que eu fiz aí, tá bom? Bom, deixe o seu nome na corrente, dê oração para amanhã sã, coloque os seus pedidos e os pedidos que você assim deseja, tá bom? A opção número 4 é a pedrinha branca, gente. Essa opção é que eu escolhi, hein? Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem e se demora. Lembrando que essa opção 4 é para quem nunca teve nada sério com essa pessoa. Mentaliza esse ser humano e vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem. você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que fazem desse canal esse grande sucesso. Já somos sucessos, né, pessoal? Teve gente que me perguntou Igor, Bolsonaro vai ser o presidente? Ele vai ganhar de novo sim, tá, gente? Pode anotar o que eu estou te falando. Bolsonaro, presidente novamente. Vamos lá? Mentaliza aí, por favor. Vamos ver aqui agora se essa pessoa vai te mandar mensagem e se demora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Para você que escolheu a opção número 4, se essa pessoa vai te mandar mensagem seis de paus simplesmente fala que você vai ter sucesso no que você deseja, são os desejos acontecendo, você está no caminho certo para conquistas. Ou seja, se essa pessoa vai te mandar mensagem, não demora, vem vitórias para você, vem triunfo, vem uma movimentação favorável que vai trazer um amor retribuído para a sua vida. gente, só por essa carta eu já poderia até parar de jogar. Se a pessoa vai te mandar mensagem, vocês vão ter sim algum tipo de relacionamento, tá? Estou ficando rouco. algum tipo de relacionamento vocês vão ter. Após uma conversa que vocês vão ter, tá? Eu vejo essa pessoa te procurando, eu vejo até que ela te vigia e tem ciúmes de você. Eu falo para você que essa pessoa vai te mandar mensagem porque ela vai ter medo de te perder. E esse medo vai fazer com que ela faça realmente uma movimentação para poder se entregar até você. eu vejo vocês celebrando o relacionamento ao lado dessa pessoa. Vai ter comemorações, eu vou querer bolo, tá? Eu gosto muito de bolo. Vai ter comemorações favoráveis, uma grande virada vai acontecer e vocês vão ter sim esse relacionamento ao lado desse ser humano que você quer. É uma pessoa que gosta de você, é uma pessoa que tem um certo interesse, só que essa pessoa é uma pessoa que ela é um pouco devagar demais, mas ela já planeja sim te surpreender de uma forma positiva aí. Essa pessoa acredita que você pode ter alguém ou ainda gosta de alguém, por isso ela demora para poder agir. Para outras pessoas que são casadas, essa pessoa gosta de você, mas sabe que você é casada, ou é essa pessoa que é casada ou casado, mas essa situação vai se resolver sim, alguma coisa que vocês vão ter. Para você que não quer um relacionamento, você quer ter momentos com essa pessoa independente da situação dela, aqui fala que você vai ter esse momento aí gostoso que você quer. Tem muita gente que também quer triângulo amoroso, que não quer um relacionamento sério, quer ficar dessa forma, então o que você quer você vai alcançar, e aqui não demora também não, aqui é rápido, tá? Muitas cartas de velocidade trazendo para você essa mensagem dizendo que você vai ter essa pessoa num período curto de tempo, você vai ter esse momento com essa pessoa da maneira que você quer, vai chegar assim mensagens, vai ter realmente uma comunicação que vai ser favorável a você, tá bom? Já adiante, irmão, agradeço a espiritualidade por trabalhar para você, coloque o seu nome ou as iniciais, coloque os seus pedidos para amanhã, santo, te abençoar, abrir seus caminhos e trazer tudo que é seu por direito. Eu confio muito na manhã, se você acredita na manhã, deixe seus comentários, você está no canal Inigna do Oriente, um beijo no coração de todo mundo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like.